Como esse sol que vai queimando Sem descanso grito Como o caminho do deserto Seco e frio sinto Como essa forma apaixonada E quase louca busco Esse momento decisivo E sem barreiras E me atormenta a sua ausência O peso do vazio O mundo todo em minhas mãos Depois perdendo É como um tango bem bailado Lá no céu Mas pra você isso é apenas Outro amor fugaz Viagem real Viver sem você Não sei porquê Sofrendo ainda te quero E não encontro um meio De viver sem esperar Minha visão fica perdida No muro seu nome E sua figura é uma linha imaginária Uma recordação errada Que me invade Meu corpo se abre Com paixão De uma rosa O sol O sonho se foi Boas tais de amor Não sei porquê Sofrendo ainda te quero E não encontro um meio De viver sem esperar Dessa viagem que não tem fim Guardo Guardo As cores amadas sobre mim Sobre meu peito tanta dor Vou nesse rio todo meu Tão seu Com velas de ternura Onde sua presença foi Um frágil barco de papel Minha visão fica perdida No muro seu nome E sua figura é uma linha imaginária Uma recordação errada Que me invade Meu corpo se abre Com paixão De uma rosa Minha visão é uma linha imaginária Lembranças que vem Bonitas pra mim Bonitas pra mim Não sei porquê Sofrendo ainda te quero E não encontro um meio De viver sem esperar Talvez num outro amanhecer Música Música